Olá, eu sou o Paulo Britsch, você está no meu canal Aprenda Eletrônica com Paulo Britsch. Eu estou gravando esse vídeo rapidamente aqui para explicar uma coisa que toda hora estão me perguntando. Ah, eu não consigo abrir a revista Antena no celular. Então, ontem eu fiz o teste, já tinha feito isso há algum tempo atrás, mas novamente me perguntaram, eu fico escrevendo e resolvi gravar um vídeo. O celular é diferente, o software é diferente do computador, então a aba é diferente, é preciso ter uma alícia para fazer as coisas. Você abriu a página lá no celular, está aqui a página aberta no celular, espero que esteja vendo aí. No meio da página, logo abaixo do logo tem a palavra menu com letra preta, clica na palavra menu. Pronto, cliquei. Cliquei na palavra menu, abaixo aparece uma listinha. com a cor meio violeta, meio roxa. Home, contato, e-books grátis e revista Antena. Eu vou clicar em revista Antena. Tem uma macetinha para baixo que indica que aquilo ali abre. Pronto, cliquei em revista Antena. Apareceu aí uma telazinha azul com letras brancas. Se você rolar a tela, não, eu não fui para a revista Antena, desculpe, mas eu não fui. Agora sim, revista Antena. Eu tinha clicado no outro item. Aparece aí todas as revistas. Se você rolar a tela, você vai pegar, vamos pegar a última revista, Antena Maio 22, lá embaixo, a última. Clica ali em cima. Aí apareceu a capa da revista. Clica na capa. Aí aparece essa mensagem aí. Fazer o download do arquivo novamente? Sim, porque eu já tinha feito. Aí eu vou dizer que fazer novamente, fazer o arquivo download novamente. Aí ele está dizendo, perguntando se eu quero fazer o arquivo no Adobe Acrobat. Eu não vou fazer, já fiz aqui. Tá pronto lá, está aqui a revista. Eu só correr que você vai ler a revista toda, tá? Todos os artigos, meus, outros artigos, etc. Está aí. Essa é a maneira. Tem que ter uma certa malícia para fazer as coisas. Eu não sou muito bom em usar o celular, confesso, mas até eu conseguir, então acho que qualquer um vai conseguir. Era esse o recado, rapidamente, dúvida, coloca no comentário, eu respondo, tá? Obrigado, então. Até o próximo.